O limite de empréstimo consignado foi ampliado de 30 para 35% da renda do trabalhador aposentado ou pensionista por meio de uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. De acordo com as regras que já estão valendo, esse aumento de 5% só poderá ser usado para bancar despesas com o cartão de crédito. Para este economista, a medida é importante, pois a taxa de juros cobrada pelas empresas de cartão de crédito é bem maior do que a de empréstimo consignado, o que acaba pesando menos no bolso. O crédito consignado oferece realmente juros bem mais baixos pela garantia que ele oferece para o credor. Por outro lado, o economista alerta para o risco que as pessoas correm em aumentar o endividamento por meio do uso inadequado dos cartões de créditos. Não é fácil, a maioria das pessoas realmente tem um descontrole, administrar finanças, principalmente quando os recursos são escassos, é complicado. E normalmente as pessoas vão realmente comprar e não pagam no prazo e aí as taxas de juros são muito elevadas. O especialista também alerta que a solicitação de empréstimos consignados só seja feita para liquidar dívidas já existentes. Quando a pessoa utiliza para adquirir bens duráveis, imóveis, é uma forma realmente segura. Às vezes a pessoa vai fazer uma melhoria na sua casa, comprar um veículo ou um bem durável para melhorar as suas condições de vida, o melhor crédito é esse, é porque os juros são os mais baixos do mercado. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.